Dar passos mais largos no atletismo. Esse é um dos objetivos de Lara. Ela vai disputar pela primeira vez os 100 metros no Troféu Brasil de Atletismo, que começa na próxima quinta-feira. E os treinos estão a todo vapor. Estou trabalhando bem desde a base, estou treinando bem e tive poucas oportunidades de correr no eletrônico, mas pretendo fazer uma boa marca lá e fisicamente acho que está tudo bem. Agora a questão é psicológica, vamos trabalhar nessa reta final psicológica para chegar bem e fazer um bom resultado. Vamos correr na classificatória pensando na semifinal, depois que passar para a semifinal vamos pensar na final e estando na final tudo pode acontecer e tenho certeza que vai ser um bom resultado. Além de Lara, outros seis atletas vão participar do torneio e representar o Piauí no atletismo. Um deles é Francisco Caio, que disputou a competição ano passado e voltou com o sexto lugar na bagagem. O objetivo lá é chegar, dar o máximo, fazer o máximo e tentar buscar alguma medalha. A delegação é uma delegação forte, uma delegação preparada, experiente. Então vamos todos fazer bons resultados. Não estou falando de certeza, mas com a cabeça que eles têm, eles estão indo para fazer as melhores marcas deles. Os atletas viajam nesta quarta para a Bragança Paulista, onde acontece o torneio que é considerado o mais importante do país na modalidade. E mesclar a experiência dos que já participaram da competição com a força de vontade dos que estão indo pela primeira vez é uma das apostas de um dos treinadores dos atletas. Francisco Igreja treina cinco dos sete atletas que vão para a disputa. Uma expectativa boa, os atletas estão intensificados porque é uma competição de alto nível, a maior competição do país. É uma competição que antes a gente levava o atleta para chegar na final, agora é diferente porque a gente vai para tentar um pódio. É interessante porque os atletas que já têm experiência fortalecem aqueles que vão pela primeira vez. E aqueles que vão pela primeira vez irão pegar experiência para próximos eventos. É eventos.